Eu gosto mais do que o Palmeiras do Abel faz para o meu estilo de ver futebol, de entender como um time deve se comportar, de como ele deve se estruturar como equipe. Eu, para citar um time no Brasil, eu acho que tudo que está acontecendo com o Palmeiras é muito justo por tudo que foi feito, tanto como o clube, como construção do que pensava. Primeiro contratou durante muito tempo os principais destaques do Brasil, sempre foi procurando jovens destaques do Brasil. Esses jovens, num primeiro momento, não estavam ainda formados para essa ambição toda, amadureceram lá dentro, se construíram como atletas, muitos deles lá dentro. O trabalho foi sendo sempre mais e mais incrementado e eu acho que por isso que ele é tão duradouro. E recebeu um profissional que está fazendo um trabalho excelente como treinador e o somatório disso tudo é tudo que nós estamos vendo o Palmeiras apresentar. Aprendendo na tela. Eu acho que esse número de pessoas está escutando o피 que estão fazendo.